Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar pra vocês hoje um óculos todo especial. É um óculos pra alta miopia. Aqui são menos 30 graus. Ou seja, a pessoa praticamente também não enxerga nada, né? Até interessante pra você saber o que ele enxerga sem óculos, é você colocar o óculos dele. É um óculos que tem uma alta miopia, foi feito um rebaixamento de borda aqui pra poder até fechar as astas, senão teria muita espessura aqui. Foi usado a lente com a maior tecnologia que tem pra deixar a espessura menor possível. E ele fica com esse aspecto aqui, com essa bolinha. O que poderia ser feito melhor pra essa lente ficar mais fina, ficar com estética melhor? Era usar uma armação redondinha. Ou melhor ainda, micro, redonda, como essa daqui, sabe? E com o talão mais largo, ficando só o espaço da bolinha aqui. Mas, no caso, esse cliente gosta desse tipo de armação, ele não se importa com a estética, ele quer saber de enxergar bem. Outro detalhe é que ele não se adapta com o antirreflexo. Essa aqui é uma lente alto índice, sem antirreflexo. Por uma opção dele, por ele não se adaptar com o antirreflexo. Ele já sabe tudo sobre o óculos, já sabe bem entendido, está muito bem resolvido. E ele optou de fazer sem antirreflexo. Óculos pra alta miopia, óculos especiais, uma alta hipermetropia, ou com prismas, lendas especiais. Aqui na Autocuritiba, a gente está preparado pra fazer, e a nossa equipe é competente para isso. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico da Autocuritiba. Nós estamos em dois endereços em Cascavel, na Rua Rio Grande do Sul, 928, e no Calçadão da Barada Brasil, ao lado da Rachuelo. Valeu, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho